Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 12. Livro aos Hebreus, capítulo 12. E nós vamos ler o versículo 1 e 2, são versículos bem conhecidos de toda a Igreja. Este texto das Escrituras diz o seguinte, Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus. Amém. Esta palavra de Deus para nós e aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração para compartilhar com os irmãos nesta tarde é baseado nesta expressão, olhando firmemente para Jesus. A importância de nós olharmos para Jesus. Quão importante é nós ocuparmos a nossa vida olhando para Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à Igreja em Corinto, ele usa uma expressão muito interessante. Ele diz que nós, com o rosto desvendado, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. E é interessante, diz Paulo que nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. À medida que nós contemplamos o Senhor Jesus Cristo, diz que o nosso rosto é desvendado e nós somos transformados, de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor Santo Espírito. Isto está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E a palavra que Deus deu ao meu coração é que, à medida que nós colocamos os nossos olhos em Jesus, Deus coloca na nossa vida, Deus traz à nossa vida a capacidade de nós nos tornarmos vencedores em qualquer situação da nossa vida. Porque quando Jesus veio, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e nós sabemos tudo aquilo que Jesus encerra na sua própria pessoa, sendo o Rei, sendo o Deus eterno, Ele deixou tudo aquilo que tinha a ver com a sua natureza divina, Ele tornou-se homem, mas mesmo achado na forma de homem, Ele foi vencedor em todas as coisas. Mesmo quando parecia que Ele foi derrotado, Ele foi vencedor. E é muito importante nós percebermos isso na nossa vida, porque há muitas pessoas, e os irmãos prestem atenção a isto, Há muitas pessoas que não conseguem viver em plenitude na sua vida cristã, porque nunca viram, com os seus olhos da fé, aquilo que Jesus fez por elas. Por isso, é que nós somos exortados a olhar para Jesus firmemente, porque Ele é o quê? Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos pela fé. E a nossa fé é baseada naquilo que Jesus fez. E Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Então, a nossa fé é baseada no que Ele fez. Então, nós precisamos ver, na nossa vida cristã, nós precisamos ver, nós precisamos contemplar aquilo que Jesus fez. E quando nós contemplamos aquilo que Jesus fez, baseado naquilo que o apóstolo Paulo escreve em Coríntios, nós somos desvendados com o nosso rosto desvendado, então nós somos transformados de acordo com a sua imagem. e nós tornámos-nos semelhantes a Ele. E muito obrigado pelo vosso amém. E é muito importante nós percebermos isto. Isto leva-nos a olhar para Ele, a buscá-Lo, a consagrar a nossa vida a Ele, a dedicar a nossa vida a Ele, a deixar-nos o embaraço na nossa vida. diz que nós estamos rodeados por um grande número de testemunhas. Testemunhas de quê? Testemunhas de que aquilo que Jesus fez é verdade. Testemunhas de que aquilo que Jesus fez é grandioso, é excelso, é glorioso, é poderoso, é extraordinário, é sobrenatural. Nós estamos rodeados dessas testemunhas maravilhosas, mas também estamos rodeados do pecado. E nós precisamos libertar-nos do pecado, precisamos libertar-nos do embaraço que nos rodeia e há embaraços na nossa vida que nos impedem de contemplar a obra que Jesus fez, aquilo que Jesus realizou e precisamos de nos libertar disso para o contemplarmos a Ele, para nos firmarmos nele, para contemplarmos o que Ele fez, para que nós possamos beneficiar na nossa vida cristã de tudo aquilo que Ele fez. E nesta tarde eu gostaria muito de encorajar a Igreja do Senhor a contemplar isso. Muitas vezes nós ficamos tão felizes, tão contentes porque Ele nos salvou, porque Ele nos libertou de todo o pecado. A importância de nós reconhecermos que Ele nos libertou de todo o pecado. E nesta tarde eu gostava de dar algumas ilustrações, é uma pequena ilustração e vamos supor com todo o respeito que esta estante somos nós. E quando os irmãos olham para mim veem mesmo que eu tenho uma carinha angelical, não é? É. Então, nesta tarde eu vou representar Jesus. Amém? Na realidade, eu represento Jesus. Onde quer que eu estou, eu represente Jesus. Mas olhem para mim, dizem, é, pô, isto parece-me mesmo Jesus. Está ali qual Jesus. Uau! Então, com esta carinha angelical, Jesus veio e aquilo que Jesus fez, irmãos, olhem fixamente para mim hoje, faz a ver, olhando fixamente para Ele, Ele veio e Ele retirou de nós o pecado. E nós precisamos ver isso. Ele retirou de nós o pecado. E aqui na cruz, Jesus levou sobre Ele, dizia comigo, todo o meu pecado. E aqui na cruz, onde Ele carregou todo o meu pecado, todo o nosso pecado, Ele carrega este pecado. E, em substituição, Ele nos dá, veja bem, Ele tira de nós todo o pecado. E Ele nos dá a sua justiça e a sua santidade. Nós precisamos ver isto na nossa vida cristã. Para quê? Para nós desfrutarmos disso. Na cruz do Calvário, Jesus tira de nós toda a doença, toda a enfermidade e toda a moléstia. E Ele carrega isso na cruz do Calvário. Nesse mesmo lugar, Jesus, carregando as doenças, as moléstias, a enfermidade, tudo aquilo que não presta, é lagar. E Ele nos dá a sua saúde, o seu vigor, a sua fortaleza. Ele retirou de nós e agora Ele coloca em nós. Ali, no Calvário, Jesus retira de nós as deformações espirituais, emocionais, morais, físicas. Ele retirou isto também. Veja, veja, Jesus retirou de nós, retirou de si, retirou de mim todas essas deformações. E ali está Ele no Calvário levando, retirou. Mas aqui no Calvário é lagar e Ele coloca em nós toda a sua força, toda a sua capacidade, toda a sua habilidade. Aleluia! Que mudança extraordinária! Mas aqui no Calvário Ele não está feliz, Ele vem, não está feliz só com isso, Ele quer fazer a obra completa. E Ele vem e retira de nós toda a pobreza, toda a miséria, e Ele vem e Ele carrega sobre Ele toda a pobreza, toda a miséria. E aqui está Ele no Calvário. E as pessoas fazem troça, as pessoas abandam a cabeça, as pessoas colocam a coroa de espinhos, as pessoas pregam-no com pregos e ali está Ele vertendo-se o sangue e Ele carrega tudo isso. Mas em troca Ele nos dá toda a abundância, toda a riqueza e nós olhamos para quem? Para o embaraço? Para a dificuldade? Para a pobreza? Para a miséria? Para a miséria? Ou nós olhamos para aquilo que Ele fez? Diga lá, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Amém! Ele tirou a pobreza, Ele tirou a miséria, Ele dá abundância, Ele dá riqueza. da pessoa de quem Ele tira, Ele coloca o que Ele tinha para colocar. Ele tirou de nós, da nossa vida, isto somos nós, Ele tira da nossa vida os maus relacionamentos familiares, maus relacionamentos entre marido, entre mulher, entre pais, entre filhos, entre familiares, entre colegas, entre pessoas, entre vizinhos, Ele retirou de nós os maus relacionamentos e Ele coloca esses maus relacionamentos sobre a sua vida. Mas em troca, Ele vem e Ele coloca na nossa vida harmonia e paz. Eu vos dou a paz. Ele é um Deus de harmonia. Ele coloca isso sobre nós. Ele vem e Ele tira de nós o medo, o medo da morte, das inseguranças. Ele vem e coloca tudo isso sobre a sua vida. E nós continuamos a olhar para onde? E Ele agarra, depois de colocar tudo isso nele, Ele vem e coloca em nós a sua vida, a sua ousadia, a sua segurança. Uau! que grande mudança. E aquilo está aí, a luz também. É um momento de grande transformação. Veja, por um lado, por um lado, Ele está a ficar com agonia, porque Ele está a levar sobre Ele todo o embaraço que estava na nossa vida, todo o pecado que estava na nossa vida. Vamos fazer assim, tudo aquilo que não prestava na nossa vida, Ele está a levar sobre Ele. é agoniante, é horroroso, o rosto angelical está a ficar horrível. De tal forma que diz que o seu rosto ficou sem formosura alguma, que as pessoas olhavam para Ele e detestavam ver aquele rosto, mas, por outro lado, diz que pelo gozo que lhe estava proposto, Ele estava a receber um grande gozo, um grande gozo, porque Ele estava a colocar em nós, a retirar de nós o que não presta e a colocar em nós aquilo que era bom. Mas Ele continuava, Ele tirou de nós todas as depressões, todas as angústias, Ele agarra-lhe e assim, uau, e aqui está Ele. Mas, por outro lado, havia algo nele que o movimentava e Ele agarra e coloca em nós, vitória. e gozo, gozo que nos move, a alegria dEle, o gozo dEle, coloca em nós. E para abreviar, Ele agarra de nós tudo o que é contrário à sua vontade, tudo o que não presta, tudo o que nos afastou de Deus, tudo o que nos levou a ficar longe de Deus, Ele agarra. Vivíamos longe de Deus, Ele coloca sobre Ele, a ponto de Ele gritar, Deus meu, Deus meu, porque me abandonaste? Nós vivíamos longe de Deus, mas Ele vivia em intimidade com Deus, com o Seu Pai. mas naquele momento quando Ele agarra, ouça bem, quando Ele agarra no nosso afastamento de Deus, quando Ele agarra em tudo aquilo que nós tínhamos feito e que nos tinha afastado de Deus, Ele grita, Deus meu, Deus meu, porque me abandonaste. Mas naquele momento em que Ele carrega isso, Ele devolva a cada um de nós a sua plenitude, a sua intimidade e agora, pelo sangue de Cristo, vós que estáveis longe, chegaste perto. Aleluia! Agora por Ele, porque ficamos com os olhos desvendados, ficámos à sua imagem. E víamos longe, mas agora chegámos perto. Olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O que é que nós queremos da nossa vida cristã? Vamos continuar embaraçados? Ou diariamente vamos dedicar tempo da nossa vida para carregar em nós o que Ele nos deu? Ou vamos continuar a carregar na nossa vida aquilo que Ele já tirou? Nós fazemos a escolha. Somos nós que fazemos a escolha. Ele já tirou, Ele já colocou, Ele já carregou, Ele já nos livrou e Ele fez a transferência. Já conhecemos bem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que sendo rico por amor de nós se fez pobre para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Aleluia! E como disse, nós estamos rodeados desta grande nuvem de testemunhas. Ele mostrou-nos como era. no dia em que foi necessário alimentar a multidão de mais de 5 mil homens Ele alimentou essa multidão. No dia em que o pescador precisava de peixe Ele deu peixe e colocou peixe na rede do pescador de tal forma que a rede se rompia. No dia em que eles não pescaram nada Ele trouxe peixe de tal forma que o barco ia a pique. No dia em que foi necessário colocar ouro, prata, diamantes, pedras preciosas na terra Ele colocou o ouro, a prata, os diamantes, as pedras preciosas na terra. No dia em que foi necessário fazer a mudança divina no Calvário Ele fez a mudança divina no Calvário. Nesta tarde nós escolhemos para quem vamos nós olhar? Para o embaraço que nos rodeia? Ou vamos olhar para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé olhando firmemente ou isso é bem olhando firmemente para Jesus. Vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. À medida que nós olhamos para Ele faz de nós cabeça e não calda. faz que nós estejamos em cima e não debaixo. Faz que nós estejamos abençoados todos os dias da nossa vida. Punhamos a nossa confiança nele. E todos os dias da nossa vida aonde quer que nós estejamos nós temos a certeza de que assim como Ele é sentado à destra de Deus Pai somos nós também aqui neste mundo. Amém.